RH Estratégico de Aze. E no H a gente vai falar de High Performer, as pessoas que são autodesempenho. Para a letra H a gente fica aqui então com High Performer. E o que é essa pessoa autodesempenho ou High Performer? Alto desempenho é uma pessoa que ela supera metas. Mas é muito importante a gente pensar que o olhar estratégico para pessoas ou equipe de alta performance deve considerar o fator consistência. Não adianta você ter uma pessoa que marca um gol em um jogo, mas nos outros jogos todos ela perde de goleada. Então o que a gente tem que buscar? Uma pessoa de alto desempenho, ela entrega resultados acima do esperado de uma forma consistente. Ou seja, de uma forma recorrente em diferentes períodos que foi observada. Podem ser diferentes trimestres e pode ser o histórico também aí de alguns anos de alto desempenho. Alto desempenho muitas vezes a gente fala da pessoa que entrega metas acima do esperado, mas que também é uma pessoa que a forma como ela entrega os comportamentos que ela adota ao desempenhar a sua função são aqueles comportamentos esperados pela empresa. É uma pessoa que a gente pode colocar como um exemplo a ser seguido. Então, alto desempenho combinando metas, entregas objetivas e comportamento. Ela faz também essa entrega de uma forma que combina com a empresa, que é o que vocês esperam. Por que é muito importante a gente ter pessoas de alto desempenho? Porque a gente, primeiro, no mercado de trabalho, a sua empresa quer ser competitiva, quer desempenhar acima da média de mercado. Então, é normal que, para que isso aconteça, você precise de pessoas que acompanham a equipe que tenham esse mesmo nível de performance. E aí, uma outra diferenciação. Nem sempre uma pessoa de alto desempenho vai ser a melhor pessoa para ser promovida num caso de existência de uma vaga num nível acima. Porque quando a gente fala de desempenho, a gente não está falando de capacidades. A gente não está falando de potencial. Então, o alto desempenho, ele é super importante para você pensar em dar o maior desafio da área, daquele tipo de projeto para essa pessoa entregar, porque ela tende a fazer isso, né? Buscar essa meta, perseguir objetivos e ainda superar, surpreender. Mas, para você falar que ela tem condições de assumir mais complexidade, aí você tem que olhar para outros fatores que entrariam ali o high potential. Então, de forma estratégica, procure pessoas que sim, tenham drive, tenham ambição e tenham energia para entregar mais do que você espera para a função deles. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Aproveite e inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho também para ser avisado dos próximos vídeos e deixe seu like, compartilhe com os amigos, com pessoas que você sabe que também vão gostar desse conteúdo. E também quero te lembrar que Laura Vidal Consultoria, a partir de agora, é SALT, Transformation Insights, a marca consultoria que vai te ajudar a ser um RH de resultados. SALT, Transformation Insights.